Fazendo o que aqui? Arte, bagunça, olha aqui, ó, despregamos tudo aqui, pode tirar, Vene, eu queria mostrar pra vocês, então essa parte aí, ó, então vai ficar mais baixa e vai dar pra colocar, pode colocar, então, gente, isso daqui, vocês não vão acreditar, ó, tudo vazia, então aqui vai ficar gaveta de bijuteria, aí eu esvazi as três gavetas que estavam ali de roupa, aqui uma já tava vazia e pus aqui, ó, ó a situação, então vai rolar mais desapego, que eu quero ficar só com essa cômoda aqui de roupa, então, eu joguei tudo aqui de propósito, ela tinha arrumado a cama bonitinha, ó, mas não adiantou nada, porque tem que fazer, né, ano novo, vida nova, desapego novo, e aí o que acontece? Eu vou ficar com essa cômoda aqui pra mim novinha, peraí que eu vou fechar aqui pra vocês verem aqui no quarto do Vinicius, a gente desapegou de um monte de coisa, porque a gente precisa de tudo isso, gente, eu tenho muita roupa pra desapegar ainda, então agora eu vou organizar como se, é, vou organizar, peraí que tá dando falha nossa, não tem problema nenhum, não, aguenta a ponta aí, então eu vou organizar assim, ó, lingerie, tá? Vai ficar bem bonitinho, aí tem umas moedinhas aqui que eu tenho que arrumar um lugar pra pôr essas moedinhas que estavam no meu bolso, então eu vou organizar aqui, ó, lingerie, ficou um pedacinho até pra fora aqui, ops, agora que tá calor, regata, regata e com manga, e essa última aqui eu vou colocar blusas que são novas, que eu ainda não usei, bom, enfim, vai ficar assim, vai ficar bonitinho, milagrosamente, já desfiz, eu tinha dois cabideiros lotados de bolsa, fiquei só com cor marrom, cor neutra, marrom, preto, né, bege, e uma dourada da Dreadgate ali, porque a gente não pode deixar ele ter, que eu adoro brilho, né, adoro dourado. As outras bolsas que tinha aqui no outro cabideiro, que tá lá embaixo de bolsa, eu deixei aqui, ó, no meu closet meio amontoado, e umas ali, aqui em cima também, tudo aqui no meu crozete, tá? Mas ainda vou organizar com calma, porque eu organizo o sapato, falta organizar essas bolsas. Então, eu vou mostrando aqui pra vocês como vai ficar, aquilo ali é pra eu gravar, comprinhas, enfim, ó, tem coisa pra fazer, já andei dobrando umas coisas que vão ficar por aqui, tá? E aqui, ó, o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Tirar isso daqui daqui. Então, nós estamos aqui só na organização. Minha pazinha velha. Se eu precisar sentar aqui, ó, a minha máquina de costura tá ali naquela mesa ali. Aqui eu vou dar um talento, não sei o que eu vou fazer, se eu vou, se eu vou colocar lá. Como fala, gente? Contact, eu acho que não sei se eu tenho branco ainda, mas alguma coisa eu vou colocar, porque é pra tampar essas partes aqui. Eu ia jogar fora agora, mas por enquanto ela tá prestando pra colocar as minhas maquiagens e bijuteria, porque eu vou tirar do banheiro, tá? Então, aqui tem uma cadeira que vai ficar aqui ao lado. Se eu precisar sentar aqui, tá vendo, ó, da altura, ó, tô sentada, da altura pra eu colocar um espelho ali e usar. E aqui tem luz também, entendeu? E eu posso colocar a luz aqui, ó, aquela que eu uso no meu banheiro aqui, se eu precisar. Eu não faço muita maquiagem, mas enfim, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou deixando assim. Então, agora vamos organizar essa cadeira bonitinha que eu tenho fofa lá, certo? Pra eu costurar e pra eu sentar ali se precisar. E aqui nessa cadeira, enquanto ela fica aqui no cantinho, eu vou deixar abrir a bolsa do uso do dia, tá? Isso aqui é pra costurar, que eu já vou tirar daqui. Ai, gente, mas é muita coisa pra fazer, né? Mas eu gosto. Ai, eu não desanimo não, sabia? Ai, desanimo porque eu não fico cansada. Ai, depois tem que guardar as coisas do Natal lá, que eu mudei de lugar, tudo. Tá vendo? Isso aqui vai lá pra baixo. Desceu o ventilador ali, que agora não tá tão calor. Vou guardar aqui, ó, o sapatinho que eu usei. Ai, gente, ele é um pouco pesado, tá? Mas, fazer o quê? Já comprou, ainda bem que foi 50, não foi 200. E aí, o que acontece? Aqui também tá uma bagunça, por quê? Porque eu vou tirar, vou tirar essas coisas daqui, ó. A maquiagem vai ficar tudo na gaveta lá. Não é porque vai embolorar, não, porque aqui tem bastante, ó, tem bastante vento aqui, bem alto. É porque eu quero mudar de lugar as mesmas coisas, porque senão eu não vejo o que eu tenho. Ai, daqui a pouco eu volto aí com vocês. Olha, gente, filmei aqui. Coloquei aqui essa cor aqui, ó. É o que eu tinha, não tinha mais branco, procurei, achei que eu tinha, mas agora tô dando acabamento, ó. Ó, tá dando um pouquinho de trabalho, tá vendo? Mas, eu quero que fique bem bonitinho, tá vendo? Não é fácil filmar com uma mão só, não, mas a gente tenta. Aí, ó, ficou bacana. Agora eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu já volto. Bom, olha, é, ficou legal. Tá vendo? Agora falta fazer lá embaixo, né, pra tirar aquela cor dali. Deixa eu ver de longe. E aí? Ficou parecendo um balcão de cozinha, né? Nossa! Será que eu tive uma ideia? Não sei não se depois eu não desço essa, esse troço lá pra, tá soltando aqui, ó, pra cozinha. Eu tenho uma bandeja aqui, gente, que, olha, a minha máquina ficou ali, mas eu tô arrumando bagunça. Olha que bonitinha. Então, então, olha lá. Vou colocar essa bandeja aqui pra eu colocar perfume, tá? Que tá meio bagunçado aqui. Que aí eu vou lá pegar meus perfumes. Ah, gostei. Vocês gostaram? Deixa, deixa esse opinião aí pra Leia. Ai, mas o chão carneiro tá caidinho aqui, tadinho. Olha ele aqui, ó. Meu protetor de, pra escorar a porta. Olha. É outra cômoda, hein, galera? Olha, quem te viu, quem te vê. Caramba, gostei muito do efeito. Só que se fosse tudo branco, é óbvio que ia ficar melhor. Mas depois que eu tiver na cidade, tiver em São Paulo, eu compro um rolo de branco, porque branco eu uso muito, né? Aí eu termino, eu troco, arranco e coloco o branco. Então, porque, olha aqui, ó, vou ficar só com aquela ali agora, ó. Tá vendo? A bagunça tá aqui, né? Continua. Ainda não deu tempo de arrumar. Pera aí. Ó, ficou bom? Só tenho isso de perfume. Eu sempre deixo em caixa, porque ele não pode, o perfume sabe que não pode cruzar. Eles oxidam mais fácil, mais rápido. Ele tá no escuro, eles demoram pra oxidar. Mas também, se eu ficar guardando ali, eu esqueço de usar. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui. Agora, eu vou colocar pincéis, uns cremes pra corpo. E é isso. Acho que eu vou passar as bijucas pra gaveta de baixo. Aqui eu vou colocar as de maquiagem, que é o... Né? Pra eu usar mais vezes, mais rápido. Colocar os batons que estão aqui, ó. Ó. Os batons estão aqui. Vou colocar na gaveta de cima. Aí eu vou mostrando pra vocês. Ó. Obrigado.